Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Lego Batman 3, estou aqui com o Batman de Zur, deixa eu falar o nome certo disso aqui, que é um canal profissional, o Batman de Zur, Zurnar, sei lá, foda-se, e vamos ver aqui uma side quest, vamos ver, vamos ver o que o jogo oferece para a gente, tem algumas plaquinhas no chão aqui para a gente quebrar, ah, e eu tenho 5 aqui, então vai ser um gold brick, é isso, é só quebrar as 5 plaquinhas no chão, cadê, achei que seria fácil, deu, tem mais um ali, 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 aí, quebra as 5 plaquetinhas, cala a boca cara, não dá para desligar esse cara não, a gente tem aqui um bloco de ouro para a gente, nessa fase, deixa eu confirmar aqui, são 4 blocos de ouro, 3 blocos de ouro, desse que a gente vai encontrar, e aqui está 1, bom, como a gente já fez, não vou fazer um vídeo para cada bloco de ouro, né, eu vou procurar todos agora, porque eu não gosto de fazer vocês perderem tempo, vou ligar aqui o meu detector de blocos de ouro, desliga esse, cadê, detector de blocos de ouro, ligado, e vamos atrás, né, vamos atrás, aí vamos ver onde é que eles estão, parece que aqui não tem mais, vamos pegar um personagem mais rápido para a gente não perder tanto tempo, ok, vamos andar fora da sala dos troféus e procurar em outro lugar, opa, já apareceu uma flechinha ali, já apareceu, já vi uma flechinha, tem uma flechinha para lá, uma flechinha para cá, e aí, ai, ai, me ajuda, boa, parece que é aqui que tem outra, outro lugar para a gente procurar, ah tá, provavelmente tem que quebrar essas pedras que estão pulando aqui no fundo, vou usar um personagem que afunde, o Mutano, o Mutano faz isso lindamente, mas ele não ataca, né, ou ataca, ah, então não serviu para nada o Mutano, muito bonito isso aí que você faz, mas não serviu, vamos usar o Crocodilo, cadê o Aquaman, ainda não desbloqueei o Aquaman, vamos usar o Crocodilo, então são cinco pedras, uma tá aqui, outra tá aqui, e, putz, não tem muito segredo, é mais uma questão de, da velo, né, da velocidade, boa, falta uma, falta uma, falta uma, volta lá, quebra aqui, e tá lá, esse é o segundo bloco de ouro, vai ter mais um, vai ter mais um, vamos encontrar ele aqui, voa aí, amigão, voa, ficou lento o jogo, por quê? Vamos ver aqui, parece que subindo aqui tem mais, vamos pegar esse elevador para o laboratório, não, isso aqui é sidequest, eu quero só, aquele que é só o bloco mesmo, então aqui não tem, vamos lá, blocos do ouro, tem mais um indicando ali para o outro lado, vamos ver, não, eu já entrei em todos os lugares que tinha aqui, a sala do troféu, deixa eu ver, às vezes tem que quebrar isso aqui, ou às vezes não liberou ainda, geralmente quando tem caixa pulando é porque é o lugar, né, ah, ali tem outro lugar que eu não fui, ali na super, na porta gigante ali, a bate-caverna é enorme também, né, bom, tem que tá aqui, vamos procurar, que lugar que eu já tava, espero que não seja, ah, eu creio que é aqui, hein, vamos lá, vamos quebrar o vidro aqui, cadê, 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 aqui, vamos quebrar essa vidraça ali e tentar abrir ali onde a gente vai ter outro bloco, aí a gente vai hackear aqui, tá lá, o terceiro bloco de ouro, ó, tô quase sem ir, é importante você ter blocos dourados, deixa eu só confirmar aqui, aí, 3 barra 3, muito bem, sucesso, é importante ter blocos de ouro porque depois a gente vai precisar ir pros outros planetas lá dos lanternas lá e pra você conseguir montar os portais você vai precisar de blocos de ouro, então pega o máximo que você puder, né, aqui na bate-caverna tem 3, lá na liga da sala da justiça tem mais, se você acompanhar os vídeos aí você vai ver e é isso, é isso rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando aí os blocos de ouro da bate-caverna, mais uma missão concluída aqui, né, mais uma parte da missão feita e fique ligado aí desde a tarde, daqui a pouco a gente vai voltar com mais LEGO Batman 3 você não perde por esperar, valeu rapaziada, até o próximo vídeo ae 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 Legenda Adriana Zanotto